Eu sei que dói aí dentro do peito Essa descrença, essa desesperança Parece mesmo que não tem mais jeito Nem nada, nem ninguém pra acreditar Mas eis que chega enfim aquele dia Em que o sol volta a nascer e a iluminar Sorrindo colorido no Guaíba Lembrando que a gente é pra brilhar Nossa cidade agora se levanta E vê um novo tempo começar Pra fazer diferente, pra fazer com a gente Agora vale a pena acreditar Te amo Porto Alegre, em cada manhã Uma nova atitude É Marquesa, vem fazer com a gente Hoje ou amanhã é um novo tempo É Marquesa, marque a coragem Marque a seriedade Marque transparência, Marquesa Marque segurança Marque educação Marque mais saúde, Marquesa Te amo Porto Alegre, em cada manhã Uma nova atitude É Marquesa, vem fazer com a gente Hoje ou amanhã é um novo tempo É Marquesa, agora é assim É sem promessa vã É Gustavo, Paim e Marquesa Te amo Porto Alegre, em cada manhã Uma nova atitude É Marquesa, vem fazer com a gente Hoje ou amanhã é um novo tempo É Marquesa, é um novo tempo É Marquesa Medíoração É Marquesa, juro de paz Obrigado.